Oi, gente! O vídeo de hoje temos o lançamento da Natura. O que foi, minha filha? Venha dar um oi pra galera aqui. Oi, pessoal! Deixa aí logo o like pra minha mãe pra comprar o meu peti. Eu posso com isso? O que foi? Voltando no vídeo de hoje, temos o lançamento da Natura, que na verdade não é bem um lançamento. É uma transferência de linha. Se você, assim como eu, amava esse corretivo da Natura Aquarela, ele foi descontinuado passando pra linha de Natura Una. Então, teve aí umas modificações. Então, além de testar junto com vocês, porque eu ainda não usei, a gente vai conseguir comparar com o da Natura Una, que é o favorito de muita gente, inclusive um dos meus corretivos favoritos. Que eu já perdi as descontas de quantas vezes eu recomprei esse produto. Eu uso tanto como corretivo, como também como base, porque ele tem uma cobertura, acabamento, textura e preço muito bons. Então, vou conseguir aí fazer junto com vocês essa comparação. Então, deixa teu like, se inscreve no canal e se embora pro vídeo. Deixa eu dar esse zoom aqui. Quero falar que não consegui comprar com revendedora. Tive que comprar pelo site. Todas as revendedoras com o que eu falei, só pro próximo ciclo. Ou seja, no próximo revisto. Vai demorar muito e eu queria fazer. Então, eu comprei no site, chegou com um dia. Eu fiquei chocada com a rapidez. Ele vem nessa caixa aqui. Olha que bonita. Vem com 8ml de produto, que é a mesma quantidade, tá? Do Natura Aquarela. E olha essa embalagem. Ela é meio fosca, tá vendo? Com a tampinha rose gold. Muito linda, né? Bem diferente da outra. Claro que ela tinha coisas escritas, mas já faz um tempinho e saiu. Mas eu ainda tenho produto, porque esse é um corretivo que rende muito, né? Mas olha a comparação de embalagem. Esse da Natura Una. Achei linda, linda, linda. Muito chique. Ó. Então, vamos ver o que a marca diz. A marca fala que o corretivo de Una disfarce sinais de cansaço e neutraliza as imperfeições. Sua fórmula é livre de óleos e contém vitamina E. Eu não lembro se o de Natura Aquarela tinha vitamina E, tá? E é resistente a água e ao suor, proporcionando um efeito mate de alta cobertura por até 24 horas. Então, eu não vou conseguir testar a questão da duração com vocês, porque esse é um vídeo de primeiras impressões. Então, se você quiser saber sobre a duração dele, me segue lá no Insta, porque por lá eu dou aí esse feedback pra vocês a longo prazo. Mas posso adiantar aqui que o corretivo da Natura Aquarela super durava na minha pele. Eu não passo 24 horas com nenhum produto, mas durava bastante esse corretivo na minha pele. Tinha uma boa durabilidade. Lembrando que eu moro em Recife, então aqui é muito quente, alguns produtos tendem a craquelar, a derreter. E ele segurava super bem as minhas gravações. Então, vamos ver aqui se esse também vai segurar. É a questão do preço. Ele chegou em valor promocional por R$29,90, que era o preço que eu pagava o do Natura Aquarela. Mas o preço cheio é R$39,90, lembrando que a linha Una é uma linha mais cara, tem uma tecnologia mais diferente da Natura, né? Então, ela é mais cara em comparação da linha de Natura Aquarela. Tô sem nada, tá? Só tô com hidratante, que é o que eu uso pra aplicar qualquer produto, tá? De um lado eu vou usar o de Natura Una, que é o lançamento, e do outro o de Natura Aquarela pra gente fazer a comparação. Então, vamos lá. Eu achei essa embalagem, minha gente, de verdade. Um luxo. O cheiro é idêntico ao de Natura Aquarela, igualzinho. Então, vamos ver como ele fica realmente na pele. Eu tô olhando pra cá, tá? Pra poder ver onde eu tô aplicando. Nossa, sabe o que eu tô achando? Que ele tem uma pigmentação muito maior em comparação ao outro. Mas vamos ver. Eu venho agora com o pincel, que é o que eu uso pra espalhar qualquer corretivo, tá? E depois eu venho dar o acabamento com a esponjinha. Olha essa cobertura. Tô achando a espalhabilidade dele muito bom e muito parecido com o da Natura Aquarela. Eu falei pra vocês, né, que eu usava ele como base várias vezes, porque a cobertura realmente é muito boa. Mas o tom ficou certinho, ó. Nossa, e ele seca mais rápido. Eu nem sei se eu vou precisar fazer o acabamento com a esponjinha. Eu adoro esse pincel aqui, ele é da Ecotools. Nossa, esse língua de gato, ele é perfeito pra corretivo. Tô olhando pra cá pro espelho, tá? Fica mais fácil. Mas o tom ficou perfeito. Eu uso, claro, o 20 na Natura Aquarela também. Eu tô impressionada com o acabamento. Que quando eu vi mate, eu fiquei pensando, caramba, será que vai ser muito mate? Porque o outro também, ele era um mate na medida certa, sabe? Nem ficava aquele corretivo super hidratante e nem ficava super mate. Ele era na medida certa. Agora eu vou pôr mais uma camada pra ver se ele permite construção de camada ou fica aquele aspecto mais ressecado, marca. Então eu vou vir aqui com outra camada. Só pra gente realmente conseguir ver se ele constrói camadas ou é aquele corretivo mais difícil de trabalhar. Tô vendo aqui que super é possível construir camada com ele. O outro também era. Então isso pra mim é um ponto super positivo no produto. E agora vamos vir com o Natura Aquarela pra fazer esse comparativo. Tá vendo como o tom é igual? Fiquei com medo de, sei lá, vir mais amarelado. Mas não, veio certinho. Eu vou vir aqui com outro língua de gato só pra não interferir, tá? Não ter interferência em cobertura, em nada. Eu vou vir de novo com ele porque esse aqui, né? Eu pus outro, então tá bem mais iluminado. E quando eu passo, eu gosto de ir puxando. Aí fica um olhar mais, sabe? Desse lado aqui temos Natura Aquarela e desse lado Natura Una. Olha só. O tom achei muito parecido. Se eu pudesse fazer uma observação, seria na questão da cobertura. Ó, esse aqui, né? Que eu apliquei com o Natura Aquarela. Eu consigo ver aqui, ó, algumas manchinhas. É possível construir camadas com ele, mas eu consigo ver, tá? E esse aqui que eu apliquei com o Natura Una, que é o novo, né? Eu noto que tem uma cobertura maior mesmo, como ele fala, né? Acho que de média pra alta ele não acumulou nem nada. E olha que eu não selei ainda, tá? Porque eu queria ver se ele dava aí uma oxidada, mas não deu. Sobre os aplicadores, eu achei muito parecido o formato, o tamanho. Talvez o Natura Una seja um pouco mais cheio, mas é muito parecido. Ó, selei e fiz uma make leve. Não achei que acumulou aqui abaixo dos olhos. Aqui deu uma marcadinha, ó, nessa região. Geralmente eu utilizo um hidratante, um primer ou uma bruma, mas hoje eu não quis utilizar pra não interferir no desempenho do produto, nem no acabamento. Então, geralmente a bruma que eu uso, ela é glow. Então, como ele é mato, eu queria ver o produto mesmo na minha pele. Eu tô só com o hidratante, como eu falei pra vocês. E achei que só deu uma marcadinha aqui. Mas aqui, ó, tá normal, como geralmente fica. Então, primeiras expressões, eu achei aprovadíssimo mesmo. Eu não achei tanta diferença entre eles, a não ser a cobertura, como eu falei pra vocês. E a questão do preço, né, e da tecnologia de conter vitamina E. Mas olha só. A questão da durabilidade eu falo lá no Insta, né, porque tem produtos que quando a gente aplica ele fica lindo e ao decorrer do dia ele vai ficando meio assim. Enfim, eu conto pra vocês. Mas de primeira expressão está aprovadíssimo. Então, esse é o vídeo de hoje. Me conta aí embaixo se esse aqui também era teu favorito, se você compraria o de Natura Una. Eu compraria, achei a diferença pouquíssima entre eles. Ficou faltando só a questão da duração que eu conto lá no Insta pra vocês. Se ele dura, como é que ele se comporta ao longo do dia. Mas, no mais, achei muito parecido. Mesmo na pele, o tom, o acabamento, sensorial, achei tudo muito parecido. E tô até feliz, viu, dele parecer muito com o da Natura Aquarela. Porque eu amava, amava, amava esse corretivo. Enfim, se tu gostou, se te ajudou de alguma forma esse vídeo, não esquece de deixar o teu like. Se inscreve no canal e me siga no Insta pra gente se ver todos os dias em tempo real. Enfim, é isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.